Meu nome é Sérgio Raposo, sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e hoje eu gostaria de conversar sobre pecuária sustentável. Pecuária é a produção animal, não tem segredo. Mas e sustentável? O que significa? Bem, é o que a palavra quer dizer mesmo, que se sustenta no tempo. É alguma coisa, é algum processo, um processo de produção pecuária em que a gente não vai comprometer as gerações futuras, porque a gente vai fazer dentro de limites e seguindo as melhores práticas. Para exemplificar o que é sustentabilidade, eu vou trazer um exemplo histórico de insustentabilidade. Então, nos anos 20 e 30 do século passado, então 1920, 1930, as fazendas tinham como principal fonte de energia a madeira. Então era necessário cortar as árvores. E foi-se cortando as árvores para usar essa energia até um ponto em que precisava andar muito para trazer a árvore. E percebeu-se que haveria um colapso. Ia falta a árvore e já estava gastando mais energia para buscar a árvore que ela trazia de benefício. Em função disso, foi esse o motivo que criou-se o primeiro Código Florestal no Brasil. E foi o reconhecimento da importância da gente manter esse recurso natural. Porque já naquela época sabia-se que era importante não só pela madeira, pelo uso da madeira. Mas também por questões como regulação climática, para ter os regimes de chuva e tal, para a produção de água. Então, quando cai a água na floresta e essa água se infiltra no solo, vai para os lençóis freáticos e alimenta os rios. Então ela é uma produtora de água de alta qualidade. E um outro exemplo de uma coisa que a natureza, a floresta nos dá de graça, ela é um reservatório de inimigos naturais, que mantém o equilíbrio e não deixam que pragas e doenças causem prejuízos grandes para os fazendeiros. E a gente chama isso que a floresta nos dá de graça de serviços ecossistêmicos. E então uma parte da sustentabilidade na pecuária sustentável é exatamente as fazendas terem essa área de reserva natural com a sua floresta ou nativa ou replantada, porque ela vai trazer esses serviços ecossistêmicos. E quais são as outras exigências para a pecuária sustentável? Então a gente costuma dizer que é um tripé. Eu falei da questão ambiental que a gente estava falando, que inclui ela atender toda a legislação ambiental brasileira, que é bastante exigente, eu diria que é a mais exigente do mundo. É a questão de dar a condição social, atender os requisitos sociais também. Então seria o caso, por exemplo, de dar moradia digna para os trabalhadores que moram na fazenda e suas famílias. Atender toda a legislação trabalhista. E um que é muito importante e que inclusive é fundamental para que haja dinheiro para manter o pilar social e ambiental em pé, que é ser economicamente viável. Então se o fazendeiro no fim do mês só tiver resultado negativo, só prejuízo, não tiver dinheiro no bolso, é insustentável. Ele vai deixar de ser fazendeiro e portanto insustentável. Então a gente precisa desse tripé. E na prática, o que seriam atividades de pecuária sustentável? Então vou dar um exemplo da minha área de nutrição animal. É a suplementação animal. Então normalmente existe uma época mais seca do ano em que a produção de forragem cai e a gente precisa suplementar. E se a pessoa fizer essa atividade de suplementação de forma técnica, ele, por exemplo, vai deixar de ter a queda de produção de leite, ele vai manter a produção de leite dele e vai manter a renda. Então esse é um exemplo simples de uma prática de intensificação sustentável. Mas a gente poderia dar muitos outros exemplos. Qualquer tecnologia que tenha custo-benefício, ou seja, que o benefício que ela dá é maior que o custo, ela tem uma grande chance de ser uma técnica de intensificação sustentável, que vai ajudar a pessoa a produzir melhor. No caso do social, qual seria um exemplo de uma... algo que fosse uma iniciativa sustentável? No caso do empregado, pode ser, por exemplo, um treinamento. Porque a hora que você faz um treinamento para esse empregado, você está ou valorizando, ele está ganhando uma capacidade que ele não tinha, e essa capacidade, enquanto ele trabalhar, enquanto a sua relação de trabalho, relação de trabalho com o fazendeiro for boa, ele vai estar usando aquele conhecimento para melhorar a produção e deixar mais sustentável ainda. E um exemplo de atividade ambiental ou de iniciativa sustentável ambiental, por exemplo, é cercar, e é por legislação, é cercar a nascente. Então, ele cerca a nascente, os animais deixam de ter acesso àquela nascente, àquela... existe uma recuperação da nascente, normalmente ela acaba produzindo mais água, e às vezes aquele pequeno córrego que na época era seca, secava, agora vai ter água o ano inteiro para benefício da fazenda e de toda a sociedade, porque aquela água depois vai poder ir para o rio, alimentar o rio e ser um benefício de toda a sociedade. Então, esses são exemplos de iniciativas sustentáveis para integração, lavoura, pecuária e floresta. E vale a pena muito conhecer, mas essa eu vou deixar para vocês buscarem na internet. Eu só falo para vocês que vale muito a pena. Eu sempre brinco, se você tiver precisando ouvir boas notícias, leia sobre integração, lavoura, pecuária e integração, lavoura, pecuária e floresta. Ok? Bom, espero que a gente se encontre logo daqui a pouco. Um abraço.